Galera, não deu pra gravar o vídeo que a gente ia postar hoje, mas a gente não vai deixar vocês na mão e vamos matar uma curiosidade. A gente tá aqui em Recife, veio pra uma palestra, não foi Jets? Diga foi pra galera ouvir pra mensagem, foi? Foi. Pronto. E aí, não deu tempo, enfim. Vamos mostrar o que Dona Irene leva pra viagem. Ela tá ali dentro assistindo a aula da Irene que a gente postou ontem. Foi ontem? Antes de ontem. Antes de ontem. Vamos ver o que Dona Irene leva. Eu vou invadir a bolsa dela. Tomara que ela não ama, velho. Tá assistindo. Ei, não tem. Assista, assista. Não sei, olha. Espera aí. Ó. Corta e corte. Corta e velho. Vamos ver o que ela... Ó. O que é que a minha... A escova de Liliana tá fazendo a sua... A escova de Liliana. E aí, não pula na... Pra que, mãe? Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Ninguém pula em bolsa mulher. Isso. Aí é coisa isso. Cigarro, muito cigarro. Certo. Mas pra que? Mas a senhora tem quantos anos? Cinquenta e sete. Não, não. Deixa aí, eu tenho... Eu roubei. Por quê? Não, vou dizer. Usa pra quê? Pra que assim? Quinta? Não. É, claro. Eu posso tentar adivinhar? Não. Não, eu não vou tentar adivinhar, não. Mas da próxima vez que a gente for viajar, quando abrir isso aqui, vai ter fraldão. Que eu já imagino pra que seja... Eu acho que ela confundiu isso aí com fraldão mesmo. Foi comprar fraldão? Se inscreva no canal, curta, se inscreva no canal, curta, compartilha os nossos vídeos. Fui. Depois de amanhã não tem vídeo novo, hein? Ah, e é o Mandou Bem. E é o Mandou Bem. É, velho, é o Mandou Bem. Quer? Mandou bem. A gente levou a galera, levou um cara pro meio da rua pra ele fazer uns desafios com apoio de Surfly, hein? Sexta-feira. Sexta-feira, Mandou Bem aqui no KKX na TV.